Aos pés de Maria quero agradecer por hoje aqui te receber E nela consagrarmos nossa união Foi Deus quem mandou você pra mim, pra unidos seguirmos até o fim Louvado, agradeço, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações Refletem o que sinto, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar Eu vejo como é grande o seu amor Eu vejo o dia amanhecer E quero tanto agradecer Por isso que eu canto, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia